Fala povo, muito bem, vamos continuar aqui o nosso gameplay de Zenodoide 3 e já estamos chegando na porta do chefe pessoal, tem dois chefes ainda para enfrentar e um fodão, eu tive que fazer a jogada de preparação porque eu tinha que saber exatamente o que nos esperava, né? Depois disso, depois disso nós vamos ter uma missãozinha e ela é obrigatória para a gente fazer antes de uma missão de herói ser desbloqueada, olha quem nos esperava, a X é o waifu de um monte de gente, eu entendo, eu entendo, ela está na forma básica, né? Porque depois que ela vira Moebius mesmo, olha isso, a forma Consul dela, beleza, a forma Moebius, mas deve ter gente que encara a forma Moebius também, né? Vamos falar a verdade. Esses dias eu estava pesquisando pessoal aqui no YouTube e alguém pegou a versão completa dessa música, tá? A música de Consul e a música de Moebius, que é essa aqui que a gente está enfrentando, é... Ela é uma música só e quando acaba a música de Consul, tem uma transição de dois minutos para entrar essa música aqui do Moebius. E a música de transição, ela não foi usada no jogo, ela está dentro dos dados do jogo, mas não foi usada. E tipo, cara, sem brincadeira, parece música de jogo de terror, só que eu acho que a Monolith não conseguiu, ela não conseguiu encaixar nenhuma cutscene com aquela música tocando no fundo. Então, a música está no jogo, isso é normal, tá? Isso é normal. Quando o jogo é grande demais, o jogo tem muito conteúdo, fica a coisa de fora. Os caras estavam tão inspirados para fazer o jogo, que eles criaram mais coisas do que daria para ter. Não conseguiram usar tudo. Isso é incrível, né, cara? Todos os grandes jogos que vocês conhecem, tem conteúdo que não foi utilizado. E ainda é melhor, ainda quando esse conteúdo está dentro do jogo, né? Alguém consegue encontrar. Então, se você pesquisar no YouTube, pesquise em... Xenoblade 3 Moebius 10. Aí você vai achar um vídeo que vai estar escrito, vai ter a versão completa. Em, eu acho que, 7 ou 8 minutos. Então, aí vocês vão ver lá, quando acabar a música dos contos, entra uma transição que emenda com essa música aqui. Muito legal. Ainda não consegui quebrar a guarda dela. Agora sim. A gente está com o level 2 aqui de... Bem, já temos a... Pode mandar um ataque em cadeia aí, porque ela arremessada vai perder muita vida. Espero que ela continue arremessada. Continua, né? E quando esse ataque em cadeia aqui acabar, nós vamos... Nós vamos ter... Nossa, já vai 69 na hora. Ah, cadê a Mil? A Mil estava morta. Ah, eu não vi. Ah... Nossa. Tá, o ataque em cadeia já não vai ser tão devastador quanto podia. Bem certinho, mano, velho. Bem certinho, mano, velho. O... O... Para quem cadeia acabar, nós vamos... Eu acho que nós ainda vamos estar com a espada do destino, né? Muito bem. A mulher... Meu amigo, já era para estar voando um jato de vômito ali com aquela velocidade que ela está rodando. Apesar de que eles nem comem, né? Provavelmente para eles é só energia. Muito bem. Nossa, a explosão que veio depois arrancou 50 mil, cara. Vamos voltar à vida aqui logo? Valeu. Ah, não... Isso aqui é um movimento dela que nem ataca. O único tempo é que a gente não ganha nada de vômito. Mas valeu que... Ainda bem que 99 mais 31 é 200, não é, não é, não é? Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. É! É! eu tô começando a querer colocar uma entrada uma entrada própria para cada game play não seria difícil né já que o bs o best dele deixa ele deixa registrado né ele deixa registrado então é o futuramente vou acabar procurando algum tipo de animação aqui do xenoblade e vou colocar como entrada dos vídeos agora agora eu tô com medo de de usar a cena aqui e ela ultrapassar o limite do jogo não né ela tem bônus não 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 culpa quase você já tá todo mundo com a vida cheia só do canhão muito bem e agora finaliza com o noa o caramba é quase 200 é só que já vai ser uruboros no próximo né a não ser que ela tenha trancado os uruboros e não não beleza e vai ele tá com a menor porcentagem para não ter perigo de passar né a cena não que a cena vai ultrapassar na hora e também a gente tá arrancando muita vida dela é porque ela tava arremessado né E aí é 79 mil e já passou de 200 e nem vai ter um bônus então acho que vamos passar de 1 ali de dano ó ó e passamos tem um bônus eu demorei para entender por que que isso acontecia eu achava que era só uma e vai matar velho e matou olha cara a gente arrancou uns 80% do HP total dela só com ataque em cadeia ao bônus de o bônus de xp ali e aí mas não vai ficar muito não tá bom E aí é oi é oi é oi oi é é oi é oi é oi morreu de vez lembra-se que quando o quando o jogo mostra a a a cutscene isso aqui deve ser coisa que está em cima né aquilo é aquilo que a gente vai dar uma volta e vamos pegar uma sala que está acima dessa ou abaixo não lembro acho que é abaixo é abaixo ou a cutscene que mostra a chegada dos moebius ela mostra que o z chegou junto com a x e y não me vê não não me vê ah ah eu quero matar aquele fodão ali mas esse bicho vai ficar vindo atrás e tem outro inimigo ali né ah beleza encontramos o lugar só falta esse mv e quem que é esse aqui esse aqui é o bedique o lucantro trocou lucantropo é uma síndrome que de alguém que acha que pode se transformar em lobisomem é rapaz que eu estou jogando também cultura como se eu não tivesse pesquisado isso aqui na hora que na hora que eu tava fazendo a jogada de preparação né quando eu faço jogada de preparação eu tenho que descobrir por que que eu tenho os nomes estranhos nos fodões e eu inclusive esse nome é igual em português e espanhol com a diferença que eu acho que em português não tem um acento o outro bicho não vai chegar perto da gente aqui fala o outro que tava perseguindo a gente lá cara um dia nós vamos ter que jogar esse jogo de novo mas nós vamos fazer um new game plus né para já vir forte e o nosso objetivo vai ser juntar as habilidades que você pode ganhar dos fodões matando eles com com a habilidade do consulado que virou nosso um dos heróis não tem mas quando eu terminar essa luta aqui não sei se eu vou me lembrar eu tenho uma coisa para mostrar para vocês a habilidade o poder de você adquirir uma arte ao matar um fodão ela tá equipada quando eu tava jogando em off eu matei esse fodão com dois personagens usando a classe lá do do consul e não ganhei arte nenhuma inclusive o jogo mostra né o nome da arte só que depois eu percebi que alguns personagens não estavam com eles não estavam com habilidade equipada não tem daí eu coloquei se bem que até agora que eu dei modem no jogo não sei se eu equipei é um poder não tem todas as coisas tem uns poderes aqui que é só equipar e usar bem e é um poder para você adquirir é uma arte ao matar um monstro e beleza agora o bicho vai começar a apelar ele tá usando ele tá usando a habilidade de chamar outros inimigos para a luta e também sacar a espada já é um estrago e esse ataque arranca mais vida que o outro mas aí demora é só só o hp do bicho vai descendo cara eu vou ver aqui alma controlada espírito de lobo beleza eu fui atrás dessa habilidade na lista e não achei eu vou entrar aqui é personagens artes aqui não é e aqui não é e vai ter uma bolinha marcando que a arte é nova né e aí vocês vão me falar que eu precisava ter habilidade lá do outro eu tinha que estar na classe do cônsul né aqui tá marcando que tem gemas novas e peraí deixa eu o poder aqui poderes aqui o poder controle de almas não era para absorver pode ter isso aqui equipado além de ter além de ter esse poder eu ainda preciso teu eu ainda preciso teu o a classe do cônsul para funcionar cara a amigo não tem controle de alma mas não funciona cara a não ser que tá indo para algum algum lugar em algum lugar em algum lugar que eu não tô ouvindo que eu não vejo opa e tem um botinho aqui e pegamos tudo aqui pegamos é agora passa do lado desse bicho aí corre tem muita chave ali e rapaz aqui é cheio daqueles robôs e aí o bicho tá bem aqui alguma coisa renderizada atrás de mim tava meio transparente ou pega e essa câmera distanciando e aproximando distanciando e aproximando ela ela não ajuda né e o mapa ficou mal completado ali mas beleza bem como a gente vai fazer a outra missãozinho ainda é vai acabar quase provavelmente vai acabar dando tempo certo do vídeo não tem mais nenhum fodão só grupos de inimigos e o o próximo chefe ele tá lá na parte de baixo do cenário e infelizmente vai ter uns inimigos aqui na lá na porta aqui eu não consegui fugir deles e o ponto de descanso e um bote não aqui aqui não conta como ponto de descanso aqui é só o fast travel mesmo e eu vou ver se dá para a gente ver e não dá ali os blocos ela é passando por aqueles blocos lá que vai estar a entrada da última área última área não é praticamente o e não tem como evitar e bom que tá vindo só um pelo menos e o decida seguinte você vai atacar e ainda bem que nós temos o ouro boro level 0 né ajuda bastante e demora mais para encher o ataque especial e quando enche é muito bem E aí E aí e olha lá nem disfarça rapaz a sala dele não tá alinhada com a sala da x não é mas embaixo da bem do lado da sala da x estava o elevador que nós vamos pegar né e aonde você me lembrou de trocar a roupa das garotas na hora de começar eu esqueci completamente cara de que e que fazer outras coisas infelizmente ainda vai demorar bastante para a gente chegar no que eu vou falar agora mas no final da dlc mostra o momento em que o momento em que os dois mundos se fundiram e uma luz vem do espaço e entrar no planeta eu não sei se aquela luz ali tem os moebius chegando ou se é um outro personagem chegando não tem não deixou claro e como aquilo ali é o momento em que os planetas se fundam né e então não realmente aquilo ali é o passado distante né como quando eu quando esse mundo do Z9 de 30 foi criado o que você joga deve ser você 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 acaba ficando com algumas dúvidas a mais isso aqui é praticamente um boss rush né esse 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 moebius aqui moebius y ele ele é muito parecido com aquele primeiro consul que a gente derrotou você lembra aquele primeirão lá que praticamente ele foi o tutorial dos consul e que praticamente ele era invencível porque ele tava pegando a energia do do relógio de chamas oi quase que matou a cheira rapaz tá agora vou ficar o set da sorte aqui o problema tem que ficar de frente para ele né se a espadada não pegar direito ela não ela não recarrega e demora para você poder usar de novo tem que estar perfeitamente na frente do inimigo e aí aí agora foi é bom esse ataque especial além de ser um dano gigante ele ainda tira o inimigo do de combate quando você tá acertando ele e aí essa espada aqui é a espada da pelação total meu amigo e aí e aí e aí e aí e aí eu quero fazer o ataque especial só mais uma vez e aí e aí e aí e aí ele já ele já entrou na no momento da apelação né a área foi intangível ele foi ele conseguiu escapado e aí ele conseguiu escapado o momento em que ele seria derrubado mas pelo menos ele tomou todos os ataques e aí 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 e agora você pode ser protegido né não a parte de estar com super armadura mesmo e aí e agora vai tomar mais dano pelo menos isso nossa quase 300 mil cara ele foi desprotegido duas vezes seguidas antes de eu acertar a espada nele nossa agora vai perder mais vida ainda você dá arremessado mais de 300 mil quase 430 mil cara e aí e aí eu vou soltar ataque em cadeia e aí e aí o ataque cadê para mim agora ele é mais uma emergência para e aí para ele morre e aí 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 eu não falei nada porque tenho um encerramento da música né e aí e aí e aí isso é uma coisa que eu não entendi a primeira vez que eu zerei esse jogo a ex ficou no cenário sem desaparecer e aí ela não foi desrenderizada e aí quando eu fui gravar fazer a jogada de preparação ela sumiu rápido igual no vídeo já o Y ele ficou aqui na tela ele ficou aqui eu fui embora e deixei ele aqui e agora ele desapareceu eu acho que para eles desaparecerem a gente tem que a gente tem que escutar toda a fala deles ali de morte não tem senão o bicho fica renderizado ali e brilhando chegamos no final é o elevador está na parte de baixo do cenário da que a gente enfrenta a ex muito bem é estamos indo para a porta do chefe final pessoal não tem outro inimigo além do último agora ó lá embaixo ó tava tava meio escuro o cenário por isso que de longe não dava para ver a gente não jogou um jogo aqui no canal em que tinham blocos de informação ah tá na verdade esses cristais aí de informação provavelmente são cristais de informação do origin eles devem ser baseados nos cristais primordiais do do xenoblade 2 né só que aqui eles estão quadradões né provavelmente esses esses cubos aí devem ser toda informação guardada dos dois mundos do xenoblade 1 e 2 provavelmente e o resto é só a base de proteção né vamos dar uma mudada de aparência pelo menos nas garotas né claro que não tem problema não eu achei legal esse detalhe do preço dos personagens mudarem só uma parte da roupa vai ter sempre para a uni vai estar sempre com a calça a não ser a roupa que é o biquíni né aqui é a mudança total mas ela sempre vai estar com a calça a mil vai estar sempre com a saia a cena vai estar sempre de bermudinho de shortinho ou bermudinho depende onde você mora com exceção de quando ela pega a roupa da 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 monica né a roupa da monica obrigatória colocar tudo é o modelo 3d da monica com a escala alterada para igualar o corpo da cena né seria uma loucura você ter que refazer os modelos do zero para cada personagem ó eu acho que enfrentar enfrentar o enfrentar o Z e ainda ver o zeramento do jogo vai dar mais de uma hora cara tem brincadeira enfrentar o Z e ver o zeramento do jogo vai dar mais de uma hora então vamos nos preparar bem para pelo menos a gente tentar matar o Z o mais rápido possível o bicho deve ter pelo menos uns 20 milhões de HP demora da primeira vez demorou muito para matar ele deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aqui eu imaginei mesmo que chegar aqui seria a metade do vídeo vamos vamos desbloquear a missão lá para a gente conseguir fazer a missão de ascensão da número 7 primeiro coloque ela no grupo né eu vou fazer agora todas as missões de ascensão que estão faltando nós temos que voltar lá na prisão e fazer uma outra missão que tem antes eu vou eu vou dar uma acelerada já que é só uma side quest uma side quest normal a gente finaliza ela e eu finalizo o vídeo só que nós vamos ter que fazer umas lutas né já até apareceu apareceu por causa do eu já estou com a número 7 no grupo bem por falar em número né por falar em garota que tem nome de número eu não tô falando Android 18 a número 8 do Splatoon a gente 8 já foi confirmado que é ela né o último trailer do do side order do Splatoon 3 já confirmou que é ela e vai ser a protagonista só que ela tá com as cores dela meio diferentes ela tá meio cinza o mundo inteiro parece que ah eu não sei se alguém percebeu no primeiro trailer mas é a personagem ela tá debaixo da água né ela tá meio que vagando debaixo da água então não morre mais ela ficou imune à água agora ela se desloca normalmente debaixo da água e isso vai fazer com que ela explore um novo mundo e a Dead Fish que é a compositora das músicas do Splatoon 3 claro a compositora fictícia né não a da vida real ela foi apenas citada no no na pai eu acho que no manual do Splatoon Octo Expansion ela não tá na história só que agora ela vai estar ela vai estar lá porque ela conheceu a Marina a uma das musas do Splatoon 2 né que é uma Octolingue e era considerada a melhor Octolingue de todas coisas antes de antes dela ser ela provavelmente deve ter sofrido uma purificação do almirante Tartar para quem conhece a história do Octo Expansion já sabe do que eu tô falando só que de alguma maneira ela conseguiu se soltar e ela caiu perto de Incópolis e a Pyrr encontrou ela e acabou adotando ela ensinando ela a falar e eu acho que ela praticamente tem uma vida uma vida não tão normal já que ela é uma idol né mas tá seguindo a vida dela normalmente e ela nem deve se lembrar como que é ser uma Octolingue a não ser que o Side Order ele nos faça alguma revelação sobre ela né nunca se sabe e... ela tem que ativar a missão de novo? peraí vou entrar aqui em Mission é eu podia ter entrado nas missões lá pelo lado de fora mas aqui ah tinha que ativar muito bem nós temos que encontrar uns itens não encontrar itens não nós temos que encontrar um a número 7 está querendo fazer uma reforma dentro da prisão para ficar mais adaptado para eles aí o outro garoto não queria né ele faz parte do da área de inteligência só que como ela é a líder ele resolveu adotar acatar e ao acatar ele falou olha a única pessoa que pode trabalhar com a gente nisso é um Nopon que vive se escondendo mas apesar de ele ser apesar de ele não ser muito confiável ele é útil não tem e ele está nesse lugar aqui você só tem que encontrar na jogada de preparação eu matei todos os inimigos achando que tinha que fazer isso para achar ele não tem mas não você só tem que achar o Nopon e eu já estou vendo ele ali e você só tem que achar ele mesmo dentro do dessa área marcada no mapa aparentemente aparentemente esse Nopon ele já tinha contato com os membros do da colônia zero e o seis aí que é o moleque que eu não sei que raça que ele é porque ele tem orelha de humano só que ele é meio roxo e tem essas marcas no rosto né não tô lembrado de ver algum personagem assim nos outros xenoblades mas ele já tinha contato com esse Nopon o que significa que a colônia zero quando tinha que fazer certas missões devia ficar pedindo favores fazendo contratos com esse Nopon né então ele já sabia com quem falar para fazer uma reforma completa na prisão né E aí E aí o o agora esse meu ponto vai pedir para a gente recuperar uma coisa para ele né uma coisa importante quando a gente recuperar ele vai chamar a gente ele vai ele vai voltar com a gente para prisão para começar as reformas só que quando chegar lá ele vai ele vai dar o preço dele né é bem alto e e a gente vai pedir para pagar emprestações e aí a gente tem que ir falando com ele entregando dinheiro aos poucos e ele vai alterando a prisão eu fiz a primeira alteração e a primeira alteração foi instalar uma máquina de ou instalar uma máquina de alimentos na porta da prisão não tem aquela que você coloca você coloca zene nela e ela converte o dinheiro em comida seriam tão útil na vida real é é é mapa a parte de baixo aqui aqui tem um foldão de level 100 e pouco né e nós já vimos alguns foldões de level altíssimo nós temos que ir aqui e aí beleza e aí 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 e agora nós podemos passar por dentro do ácido tá um pouco mais rápido né para passar por aqui e aí e aí e aí eu consegui entender o que ele falou e falou é tá tudo bem tá tudo bem pessoal e essa fala é justamente porque você tá se jogando no ácido era para você perder vida mas como a gente tá com a habilidade da número 7 né que a imunidade é o ácido e quando você entra no ácido os personagens falam alguma coisa relacionada agora não tem mais problema né aqui é um lugar que deve ser nada no ácido e aí chatice e vai cortar a fala velho e o bicho não vai entrar no ácido né vai olha só é um mecônico grandão tá beleza e aí e aí e aí e aí ó descoberto o objetivo da missão um single tan cara é um single tan normal lá level 55 mas ele é marcado como fodão e e e toca música de chefe para ele ou seja é os programadores do jogo se divertindo né o inimigo normal com marcado como se fosse um fodão e toca música de chefe e e no próximo vídeo nós vamos fazer a missão de a missão de ascensão da número 7 e aí e aí e aí e vamos ficar o a missão a missão de ascensão lado do herói da 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 colônia que a gente fizer mil e eu vou ter que fazer todas aquelas provas em off cara vai ser mais chatice mas eu vou fazer em off porque eu vou ver se eu pesquiso na internet o as respostas certas do tempo e aí 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 usar essa função aqui vamos lá entregar o o item importante que o novo perdeu e isso é uma coisa que acreditaria se você estiver andando pela floresta o monstro macaco poderia roubar os objetos e não acredito ou a placa de captura deu problema ou o jogo deu problema o jogo o jogo deu problema olha a palhaçada a nossa sorte que a não demorou muito esse load em olha eles viram eu não cortei nada não rapaz eu achei que tinha bugado o jogo é raro esse jogo aqui ele já crachou ele já crachou em vídeo quem assiste essa série completa aqui vai se lembrar esse jogo aqui já crachou durante um combate velho ele fecha só que assim o videogame não cracha o jogo dá algum problema fecha e você volta para o menu do suíte vai ser ainda bem que tem o auto save né cara eu vou ser honesto com vocês eu acho que o auto save se tornou um padrão na indústria justamente por causa dessas chances de jogos bugarem cara e vamos admitir os jogos exclusivos da Nintendo não fazem isso Ah mas você tá falando do xenoblade é o xenoblade é do monolite a monolite é uma second part da Nintendo os da Nintendo eu nunca vi isso acontecer cara nunca vi um mario kart crachar um mario 3d ou uma o neo mario bros crachar eu já vou avisando vocês provavelmente o mario rpg vai crachar ele pode dar uma crachada vamos esperar que não que a square tem uma experiência né e nunca se sabe mas jogos que não são da Nintendo costumam dar problema até no console da Nintendo né vide o cara agora eu não lembro o nome do jogo aquele jogo que você joga com guerra no primeiro game e no segundo você joga com morte eu esqueci o nome do jogo mas o o segundo game que você joga com morte no Wii U crachava o console mano crachava o console eu vi um monte de gente mostrando não aquilo ali é falta de vergonha na cara velho aquele jogo ali a versão do a versão do Nintendo Wii U daquele jogo era falta de vergonha na cara tá nós temos que passar para ele ainda os projetos né tá mas aparentemente ele já fez o orçamento né quem então é um pouco caro não tem como fazer um desconto não amigo que não paga o negócio naufraga eu solicito permissão para pagar a prazo pagar em prestações né Ah tá permissão concedida e a gente mais nada mais que justo conforme vocês vão pagando ele vai entregando aos poucos do trabalho rapaz vocês encontraram alguém para fazer o trabalho e eu que moro numa casa que já passou por centenas de obras eu sei como é que é um pedacinho da casa sendo feito por vez e ainda tem pedaço da vida aqui de casa que ainda tem que passar por reforma o cara quando eu me mudei para essa casa em 2006 pessoal eu fui para escola voltei tava chovendo e tinha três goteiras do meu quarto e uma das goteiras estava em cima dos meus cadernos de desenho eu não perdi os desenhos que estavam lá mas os ou as folhas do caderno ficaram mais grossas e os desenhos ficavam com as cores mais fortes depois que eu desenhava naquelas folhas ficava até engraçado eu tenho que confessar que eu gostava só que depois é trocaram toda a telha do em cima do meu telhado por telha ternite aí eu passei uns 10 anos sem goteira até que esse ano colocar energia solar aqui em casa e os caras que instalaram os painéis solares ficavam jogando as peças em cima do telhado enquanto eles iam tirando tudo e colocando e aí quebrou a tela ternite eu tenho goteiros no meu quarto de novo não é uma goteira muito forte a goteira cai em cima do meu forro e conforme a água se acumula vai pingando em lugares aleatórios eu não faz nem ideia do medo que eu tenho porque a placa de vídeo do meu computador tá fora do computador eu do jeito que a minha sorte é rapaz um dia vai goteira em cima da minha placa de vídeo cara é claro que quando começa a chover eu pego eu pego uma capinha que eu tenho aqui bota por cima do do computador né não para tampar ele todo mas só para ficar por cima se goteira eu vou perceber beleza se eu falar com o moleque ali agora já vai ativar a a missão de ascensão na verdade vai ativar uma conversa e eu preciso ir atrás da segunda etapa da conversa para poder fazer ela eu não sei onde é mas eu acho que vai ser numa das colônias que eu vou ter que visitar não tem então vou fazer no próximo vídeo e eu já teremos trocado a roupa das garotas de novo né eu realmente fazer isso em todos os vídeos e nos últimos três quatro vezes eu esqueci de fazer cara vamos finalizar aqui com a a unha e tem que dar para aproximar bastante foi povão olha o que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage desejo do que tinha um link tá aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal já estão aí na tela valeu povão fui E aí